Fala, meu caríssimo estudante! Tudo beleza com você? Nós estamos aqui na nossa aula de número 3. Vamos falar sobre expressão algébrica. E nessa aula vamos falar de expressões algébricas que são equivalentes e aquelas que a gente pode simplificar. Isso mesmo, como simplificar uma expressão algébrica que envolve frações, por exemplo, que vai estar mais no finalzinho dessa aula. Se você for novo nesse canal, inscreva-se, voadora no like, compartilhe esse vídeo e vem comigo. Vamos nessa, galera? Sem mais delongas, vamos lá na aula, então. Primeiramente, vamos começar agora com expressões algébricas equivalentes. O que quer dizer expressão algébrica equivalente? Nós temos aqui 3x mais 4x é igual a 7x. O que quer dizer isso daqui? Essa expressão 3x mais 4x é equivalente a 7x. Está ouvindo aqui? Isso aqui é uma expressão equivalente. genericamente, podemos dizer que 3 vezes um número mais 4 vezes um número, que está aqui, 3x mais 4x, é o mesmo que 7 vezes um número. Então, expressões equivalentes são essas daqui, galera. Que eu posso simplesmente somá-las. Eu estou somando 3 mais o 4, eu tenho 7. Então, 3 vezes alguma coisa mais 4 vezes alguma coisa mas é a mesma coisa que 7 vezes alguma coisa, certo? Então, aqui nós temos uma expressão algébrica equivalente. Beleza? Bom, galera, vamos ver mais exemplos de expressões algébricas equivalentes. Vamos começar com as fáceis, né? Nós temos aqui 2x mais 3x. Eu repito. O que eu faço? Eu boto o x em evidência. O que é botar o x em evidência? Eu tiro ele fora daqui, boto entre parênteses e somo os coeficientes. Lembra da aula que a gente falou que esses daqui são chamados de coeficientes, que é a parte constante? Então, eu tiro a parte literal, deixo a parte literal de fora e somo os coeficientes. E temos aqui 5x. Beleza? Então, vamos ver essa daqui. Se tiver uma subtração, a mesma coisa. Você tira o y, que é a parte literal, certo? E subtrai os coeficientes. 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3y. Está feito. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica equivalente àquela de cima. Beleza? Vamos ver mais isso aqui. Temos 3 termos agora, certo? 8 vezes a, menos 3 vezes a, mais 4 vezes a. Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai botar em evidência. Bota o a aqui de fora, certo? E faz a subtração dos coeficientes. 8 menos 3 dá 5, mais 4, 9 vezes a. Aqui, agora é x. Mesma coisa. Você bota em evidência. 5 mais 6, 11. Menos 1, 10. Vai sobrar 10 vezes x. E está aí nossa expressão equivalente. Vamos ver essas duas daqui? Mesma coisa, né, gente? O a ou x ou b são letras, são variáveis. Então, a gente pode usar qualquer tipo. Tanto faz se tivesse a, b, c. Seria a mesma coisa, certo? Então, 8a mais 7a, você pode simplesmente fazer a soma da 15a. Você não precisa nem botar em evidência. Se você souber fazer de cabeça, melhor ainda. 5 mais x mais 9. Você pode somar essas daqui, gente. Isso aqui dá 15, não é? 15x. Ou você bota em evidência e soma os números. Ok? Os coeficientes. E essa daqui, essa expressão algébrica aqui, gente? Como ficaria? 7 menos 2 de cabeça. 7 menos 2 dá 5, não é isso? Então, 5y. E aqui, como ficaria, gente? Olha só que esse 5, ele está multiplicando esses daqui, certo? Então, o 5 multiplica o 1, o 5 multiplica o y. Logo, no final, nós temos 5y menos 5. Ok? Então, essa expressão aqui é equivalente a essa de cima aqui, tá, gente? Beleza? Bom, começamos com expressões equivalentes bem simples. Agora, vamos ver expressões que a gente tem que simplificar. Repare que você precisa ver as aulas de frações, ok? Se você não viu as aulas de frações nesse canal, pause esse vídeo, assiste as aulas de frações, depois você volta aqui, ok? Como que eu faço aqui agora, gente? Como que eu simplifico isso daqui e deixo uma equação, uma expressão equivalente? Primeiramente, para você refletuar isso aqui, você pode ver que é 2 que está dividindo todo mundo. Então, o denominador é 2. Eu posso simplesmente separar e repetir o 2. 4x está dividido por 2 e o 12 dividido por 2. Essa expressão aqui é equivalente a essa daqui, que a gente já viu lá em frações. Só que lá nas frações não tinha variável x, a literal aqui, certo? Então, eu posso simplesmente pegar isso daqui e fazer isso aqui, separar. O 2 é o mesmo, continua dividindo os dois, certo? Aí, eu pego o 4, posso dividir por 2? Sim. O 12, dá para dividir por 2? Sim. Então, vou fazer 4 dividido por 2 dá 2 e 12 dividido por 2 dá 6. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica simplificada. Olha só que legal. Beleza, gente? Vamos fazer para debaixo aqui? Mesma coisa, separa, certo? O 3y dividido por 3. 9 dividido por 3. O sinal aqui é só repetir. É positivo? Repete. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, bota aqui. Não dá 1. 1 vezes y é y. Não precisa colocar 1 aqui. E aqui fica o 3. Então, nós temos aqui outra expressão algébrica simplificada, certo? Que é equivalente a essa daqui. É muito melhor se deixar desse jeito e trabalhar do que trabalhar com uma como essa, certo? Por isso que é a importância da simplificação. Vamos ver essa daqui? Repare que agora nós temos um 3 aqui. Esse 3 aqui, você vai ter que repetir ele, certo, gente? Então, vamos lá. 4 vezes a dividido por 2. 8 dividido por 2. E o 3? Repete. Nada de colocar 2 aqui embaixo. Está vendo? Ele só vai repetir. Os outros aqui, sim, você coloca o 2 dividindo. Porque o 2 está dividindo esse e esse. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes a. 8 dividido por 2 dá 4. E ficando assim, 2a mais 4 mais 3. Agora, eu posso somar, gente. O 4 mais 3 dá quanto, gente? 7. Então, 2a mais 7. Então, a gente simplificou, olha só, essa coisa aqui. E deixando desse jeito aqui, muito mais fácil de trabalhar. Vamos lá. Letra B, vamos fazer mais uma aqui, então. 5x mais 6x mais 22, dividido por 12, menos 5 aqui. Esse menos 5 você vai repetir. Você não vai colocar ele dividido por 11, não. Você só vai repetir ele. Ok? Então, o que eu vou fazer? Está vendo aqui? 5x mais 6x. Eu posso o quê? Somar essas duas aqui. 5 mais 6 dá 11. Não é isso? Então, como vai ficar? 11x mais 22, certo? Só posso somar que estiver com o x, está vendo? Esse daqui não posso somar, não. Dividido por 11. Agora, eu vou aplicar o processo que eu apliquei aqui em cima. 11 dividido, 11x dividido por 11 e 22 dividido por 11. O que vai dar? 11 dividido por 11 dá quanto? Dá x. 11x dividido por 11 dá x. Ou 11 dividido por 11 dá 1, não é isso? Beleza. 22 dividido por 11 dá 2. Bota ele aqui. E o 5? Você vai repetir. Olha só que legal. Então, vai ficar x mais 2 menos 5. Posso subtrair esses dois aqui. Que vai dar o quê, gente? Subtrai e dá o sinal do número maior. Então, mais 2 com menos 5. 5 menos 2 dá 3. Então, repete o sinal do número maior. Nós temos x menos 3. E olha que bacana, não é? Essa expressão gigantesca ficou desse tamanho aqui. x menos 3. A gente simplesmente pegou o quê? Simplificou e transformou em uma expressão equivalente. Muito mais fácil de trabalhar. Certo? Vamos ver outro aqui. De olho, passando o olho, quem a gente pode já mexer nessa daqui? Nós temos 2m aqui e aqui tem 8m. Esse aqui é positivo e esse aqui também é positivo. Eu posso somar, gente. Na letra C, então, a gente pode somar. Vamos somar? Vai dar 10m. E o outro? O outro, gente, eu repito. Olha só. Menos 15 sobre 5. Agora, eu posso dividir. Se você quiser dividir direto também, pode também, gente. Mas agora, depois de ter efetuado a operação, você pode dividir. 10m dividido por 5 dá 2m. 15 dividido por 5 dá 3. Certo? E repete o sinal. Então, nós pegamos a expressão e transformamos aqui em 2m menos 3. Essa expressão aqui. Beleza, gente? Então, galera, essa foi nossa aula de número 3 de expressão algébrica. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe aqui seu comentário. Faça sua reclamação, faça sua sugestão, faça sua gratidão. Certo? Coloque aqui nos comentários e ajude o canal crescendo. Certo? Compartilhando com o seu grupo de estudo, com os seus amigos aí da sua escola. Que a gente cresce junto e continuando colocando postagens igual a essas aqui. Ou outras melhores. Certo? Abração, bons estudos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!